No dia 28 de maio de 2018, no escritório regional de Butucatu, aconteceu a oficina gestão financeira, avaliação de resultados financeiros. A atividade contou com vários empresários da região, além dos representantes do SEBRAE. O SEBRAE para a barbearia Cabra Macho foi de fundamental importância, porque a partir do que a gente vem aprendendo aqui junto com o SEBRAE, serviu de base para que a gente pudesse implantar várias melhorias dentro do nosso negócio. A partir do momento em que a gente fez algumas consultorias e participou de alguns treinamentos aqui no SEBRAE, a gente implantou o desenvolvimento da nossa equipe, fez o planejamento financeiro e, por fim, acabamos montando uma unidade piloto para uma projeção de expansão do nosso negócio a partir do que a gente vem aprendendo aqui dentro do SEBRAE. O SEBRAE tem contribuído bastante para o meu tipo de negócio e até para novos negócios, porque toda vez que eu tenho algumas ideias, eu sempre procuro o SEBRAE. Até em vista do que a gente sempre vê na mídia, aquela ideia de que vou procurar, não vou, procurei sim e indico várias pessoas a procurarem para ampliar a cabeça os negócios e saber vários projetos que o SEBRAE tem, o que se pode fazer ou não, porque às vezes a pessoa só fica naquela ideia e não vem ver as coisas que tem, as oportunidades, os cursos que eles oferecem, tem os gratuitos, tem os não, mas são todos muito importantes para ver qual se encaixa melhor. Anteriormente, a gente já tinha alguma orientação na parte administrativa, financeira e comercial do nosso negócio, mas a partir do momento em que a gente começou a participar aqui dos treinamentos e das consultorias que são oferecidas pelo SEBRAE, mesmo alguns cursos como o Empretec, a gente pôde aprimorar ainda mais esses conceitos dentro do nosso negócio. E isso foi de fundamental importância para que a gente pudesse expandir da forma como a gente tem crescido hoje na cidade de Botucatu. Porque a gente às vezes tem uma visão e quando você vem aqui, você acaba tendo outro tipo de visão, você acaba tendo, colocando em prática visões de empreendedorismo que às vezes só fica na mente, ou só fica na internet, ou você só fica lendo, mas como colocar isso na ativa? Como que posso usar isso? Então, o empreendedorismo, os projetos do SEBRAE e tudo que tem aqui é muito importante, principalmente para a nossa região, que eu estou aqui em São Manuel e estou sempre aqui em Botucatu visitando o SEBRAE. Com o SEBRAE, a gente pode ter esse suporte na parte administrativa, na parte comercial, marketing, gestão, para que a gente também possa, não só a parte técnica, ela é importante, mas a parte de gestão, ela é também fundamental para que os negócios possam crescer. E o SEBRAE é de fundamental importância para a gente, sim. Para mim, o que era antes, ele ficava só no papel ou na internet, sempre com aquela vontade, de ir, de procurar, de ver, até que um dia eu tive umas ideias e falei, não, vou procurar o SEBRAE e vou ver o que tem disponível para mim. E a partir daí, eu acho que faz mais de um ano que eu estou aqui, sempre fazendo algum curso, fiz o Empretec, fiz o curso de gestão, estou nesse do projeto de beleza, tem a ver com a minha área, que eu sou fisioterapeuta, trabalho na área de estética, então estou sempre vendo as novas opções de cursos aqui. A gente acaba sendo até meio que quase que um sócio do SEBRAE, porque a gente vive aqui dentro. Até outro dia eu estava brincando com um cliente meu, ele pediu um horário comigo, eu falei, segunda-feira eu não posso porque eu tenho um curso no SEBRAE. Ele falou, mais um curso? Então, assim, para a gente estar aqui é de extrema importância. Então, cada curso novo, cada conhecimento novo que a gente pode adquirir a partir do SEBRAE, ou seja uma consultoria ou algum suporte em treinamento, para a gente é muito válido. Então, a gente sempre está atento aqui às agendas que o SEBRAE disponibiliza de treinamentos e cursos para que a gente possa estar sempre crescendo e evoluindo o nosso negócio. É a primeira vez que você entra aqui, eu acho que nunca mais sai.